Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas e comentar alguns fatos sobre a Faculdade de Direito que me pediram lá no blog Direito Total. Então, vamos lá? Primeiramente, por que escolher Direito? Bem, a Faculdade de Direito vai trazer para você vários conhecimentos sobre várias matérias. Referente ao quê? Direito Civil, Direito Penal, Direito do Trabalho. Então, você vai conseguir ter uma noção básica, nos primeiros semestres, é claro, sobre os seus direitos e poder aplicá-los ao seu dia a dia. Então, se alguém quiser, sei lá, porventura, te passar a perna, você já vai estar lá ligado. Não, não pode, isso não está certo. Então, é muito bacana, porque quando você entra na Faculdade de Direito, você escolhe o curso de Direito, você fica por dentro, você fica ciente de quais são os seus direitos e os seus deveres. Depois que você escolhe o curso de Direito, vem aquela dúvida. E agora? Eu entro numa universidade pública ou em uma privada? Bem, é claro que ambas possuem as suas vantagens e desvantagens. O que eu, Gabriela, vejo como vantagem em cada uma é que, na particular, existe um grande investimento em infraestrutura. Eles compram bastante livros, investem em professores, sabe? Então, é isso que eu vejo de legal nas particulares. Agora, nas públicas, tem aquela questão de tradição, de renome. Então, assim, para você conseguir um estágio em um grande escritório em São Paulo, você está lá no seu currículo, o nome de tal faculdade já consegue te adiantar um bom lado. Mas, é claro, assim, eu vejo que, independe da universidade que o aluno está, quem faz a faculdade, assim como eu já mencionei em alguns vídeos, quem faz a faculdade é exclusivamente o aluno. É ele que vai se dedicar, é ele que vai estudar, é ele que vai correr atrás dos seus objetivos. Que é conseguir se formar, conseguir a sua carteirinha na OB, e, é claro, ser um bom aluno dentro de sala de aula. O que eu vejo como desvantagens nas universidades públicas são as greves. Bem, elas podem atrasar a conclusão do seu curso. O curso de direito dura cinco anos, mas, talvez, por conta das greves, você fique aí seis, sete anos para se formar. Agora, o que eu vejo como desvantagem na faculdade particular é você ter que pagar mesmo, né? Assim, o curso de direito é caro, não é uma faculdade barata. Então, e, além disso, vai aumentando a cada semestre. Então, isso que eu vejo como desvantagem na particular. Eu estudo em uma universidade particular em outra cidade, mas, através dos programas de bolsa estabelecidos pelo governo, né, que é o ProUni, eu consegui entrar, né, ganhar uma bolsa 100% nessa faculdade. Então, para mim, é ótimo, porque eu estudo, né, não pago, e ainda tenho toda uma infraestrutura de universidade particular. E eu acho isso ótimo. Bem, quais são as maiores dificuldades nos primeiros semestres? Bem, eu acredito que seja adaptação. Porque quando você sai da escola e vai direto para a faculdade, entrar no ritmo de uma universidade é muito complicado. Porque na escola você fala, ai, professora, estava doente, não consegui entregar. Ai, você consegue até entregar uma semana depois. Na faculdade, não. Era para entregar dia 10, não entregou, fica sem nota, entendeu? Funciona assim na faculdade. Na escola, você tem todo, digamos assim, uma vida boa, uma vida mansa. Na faculdade, não. Na faculdade, você vira adulto, você tem que virar responsável. Se você não é, comece a tratar de ser aí responsável com as suas coisas, com as suas obrigações. Porque a faculdade, o professor de faculdade, ele não vai esperar por você. Então, faça a sua parte, entregue seus trabalhos, acompanhe o ritmo do professor, da universidade, do que ela pede. Então, nunca fique para trás. Sempre tente acompanhar, se enquadrar, entendeu? Para não ficar para trás. Agora, se você sai de um cursinho e entra na faculdade, o ritmo é quase aí o mesmo, né? Corrido. Mas a gente não tem a responsabilidade no cursinho de entregar trabalhos e tudo mais. Na faculdade, você tem. Então, é super necessário você ser responsável com as suas obrigações em uma universidade, para não pegar DP e nem exame. Outra dúvida que vem aí é a que todo mundo fica. Precisa ler muito na faculdade direito? Gente, depende. Se você não tem dificuldade nenhuma, você vai ficar lendo para quê? Se você consegue pegar o conteúdo já na sala com o professor. Então, se você é um tipo de pessoa assim, você não precisa ficar lendo muito. Agora, se você sabe que você tem um processo um pouquinho mais lento, tem um pouquinho mais de dificuldade, gosta de estudar, de pegar os livros para ler, para consultar, ok, aí você vai ser um tipo de pessoa que lê bastante. Então, eu acho que isso de ler muito varia de pessoa para pessoa. De repente, eu, assim, sou diferente de tá fulano. Tá fulano gosta de estudar de tal maneira. Eu gosto de estudar do meu jeito. Então, o meu jeito é sair da sala, eu estudo à noite. No outro dia, eu pego tudo que o professor passou, eu faço anotações, pego as anotações, consulto o Google, consulto livros, eu consulto tudo. Aí, eu faço as minhas fichas pautadas, né? Faço esquemas. E, para mim, assim, eu acabo lendo bastante. Mas, é claro que, como eu disse, vai variando. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu acho que todo curso também, ele vai exigir do aluno um estudo, uma dedicação, uma leitura. Então, é super necessário que você leia, que você se dedique, ok? O fato é que você não precisa comprar todos os livros que todos os professores pedem. Gente, isso não é necessário, tá? Eu, por exemplo, possuo alguns livros, né? Esse daqui, que foi do primeiro semestre, do Miguel Reale, e eu uso ele até hoje, é muito bom. Ele traz sobre lições preliminares de direito, dá uma introdução ao curso de direito, ok? Esse daqui, de direito administrativo, eu ganhei de um amigo meu. Como passar na OAB? Sim, eu estou no terceiro semestre, eu já estou fazendo questões para a OAB. Por quê? Porque a OAB tem mudado e está ficando mais difícil. Então, quanto antes você se preparar, melhor, né? Eu tenho esse direito constitucional para dar uma base melhor para mim quanto a matéria de constitucional, porque é uma matéria, é assim, cansativa, ela exige muito, é complicado, então é bom a gente ter uma boa base nela, porque, gente, a nossa Constituição, a gente precisa entender ela de forma integral. Eu vejo assim. E, claro, eu tenho o VAD MECO. Esse é o livro mais importante e ele você precisa comprar, tá? Esse não tem como ficar sem. Mas comprar todos os livros, assim, não é necessário, ok? Outro fato é que quando as pessoas me falam, eu fico assim. Como isso, gente? Claro que não. Como é que eu vou decorar tudo isso de lei? Gente, a gente não decora isso assim, não. Isso aqui deve ter, sei lá, 5 mil páginas? Não, também não, mas... Não dá pra decorar, gente, entendeu? Não dá. É claro, de tanto você estudar, alguns códigos, alguns artigos ficam na sua cabeça, e isso não tem como. Que nem nesse semestre passado, eu estudei bastante Direito Civil e Direito Penal. Então, os artigos estão na minha cabeça, porque de tanto estudar, acabei fixando. Mas decorar mesmo, pegar, nossa, olha, pra prova você tem que ter aí 70 artigos decorados, hein? Não, gente, é mito, tá? É mentira isso. O que eu vejo de vantagem, assim, de super vantagem num curso de Direito? Gente, são as profissões. É um leque gigantesco, como eu já disse várias vezes, que o curso de Direito te proporciona. Você pode ser juiz, promotor, advogado... Nossa, gente, sério, eu vou ficar aqui a tarde inteira falando. É muita, muita, muita coisa que você pode fazer. E assim, mesmo você não conseguindo a sua carteirinha da OAB, meu, você consegue muita profissão, muita coisa também. Todo mundo fica. Agora, tem que andar bem vestido? Gente, bem vestido é uma coisa. Ter dinheiro para andar bem vestido é outra. Então, assim, tente andar o máximo que você puder, assim, social, arrumado, principalmente se você faz um estágio, tá? E por quê? Porque a sua imagem para o cliente é fundamental. E querendo ou não, as pessoas julgam muito pela aparência. Então, se você anda todo, né, não anda de social, assim, no seu estágio, na hora de atender o seu cliente, como é que fica? Não fica uma coisa legal, uma coisa profissional, né? Um fato muito engraçado é que você nem entrou na faculdade ainda. Seus familiares já estão falando, tem advogado na família, pode resolver um probleminha aqui? Nossa. É sempre assim, festa de final de ano, então, para mim, foi uma maravilha. Resolvi várias questões, atendi vários clientes, né? Meu tio, minha avó, meu vô, foi uma maravilha. Então, é isso bem engraçado, mas é bom porque você vai articulando aí, vai se preparando para conseguir falar com o cliente, para conseguir várias coisas, inclusive, relembrar as coisas que você teve na sala de aula, entendeu? Então, é muito bacana que você responda todas as questões dos seus familiares, sem te ajudá-los, porque você vai estar se ajudando também, ok? Uma desvantagem, que na verdade é uma vantagem, não sei, é o exame da ordem. É um exame aí que todo mundo tem. E todo mundo precisa prestar no final da faculdade. Pode ser aí prestar também no nono, no décimo semestre, ok? Mas, assim, é uma prova que contém 80 questões, você precisa acertar metade ou mais da metade para conseguir passar para a segunda fase, que você monta uma peça de acordo com a matéria específica que você escolheu. Mas, assim, você tem que se preparar, tem que se dedicar desde o primeiro semestre, porque chegando na hora da prova, você ter ali em mente fundamentado tudo o que você estudou. Pelo menos eu estou fazendo assim e eu espero que dê certo na hora do meu exame da ordem. Uma pergunta que fizeram para mim no meu blog foi assim, existem matérias chatas? Existem, muitas? Muitas não, para mim teve uma só. Mas o professor era tão legal que eu acabei me apaixonando pela matéria. Então, assim, vai existir matérias que você não gosta? Vai! E isso em todos os cursos que você for fazer. Às vezes você gosta da matéria, não se dá bem com a didática do professor e assim vai. Mas é normal isso acontecer. Não precisa desistir do curso, ok? E o último fato da faculdade de direito é que tudo depende. Vai ser assim, toda vez que você for perguntar para o professor, ele vai falar Ah, mas depende, depende. Tudo depende no direito, ok? Então é isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!